Fala minha rapaziada, quem assiste meu canal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, nós vamos estar reagindo ao baterista chamado Matheus Falcão, tocando com a Midian Lima. Se você gostou da ideia, já vai deixando aquele likezão, se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo incrível como esse. Sem mais enrolação, vambora para o vídeo. Já comecei assim. Boa. 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 Eyyy 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 Que é isso, mano? Diferenciado demais E aí 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 E aí